Olá internautas, mais uma vez eu estou de volta trazendo uma novidade para você. Você sabe o que é a calafetagem de fita na pintura? Não? Então assista o próximo vídeo que o nosso canal trouxe para você. Vamos lá? Vem comigo! Eu tenho aqui uma parede branca e uma parede vermelha como você está vendo. Aqui eu tenho uma fita adesiva. A questão é, quando eu pinto aqui de vermelho, geralmente acontece de passar tinta vermelha para o branco por debaixo da fita. E aí você vai, troca a fita para o vermelho, faz o branco e acontece a mesma coisa. Então fica, pinta aqui, pinta aqui, pinta aqui de novo e isso não tem fim. Tem muita gente que se perde nessa parte. Então eu estou passando para vocês hoje um segredo infalível. Como funciona isso? Você pega um pouco de massa corrida, coloca num recipientezinho qualquer, aqui no caso é um isoporzinho. E você bota um pouquinho de água e mexe com o dedo. Você pega então, um pouquinho no dedo e vem aqui, ó. Aqui não tem, correto? Você vai passar, ó, com o dedo na extremidade da fita. Com a água, ela seca rápido. Então a gente passa de cima até embaixo. Correto? Até lá embaixo a gente passa a massa com a água. Até lá embaixo você vai passando a massa úmida. Por que você tem que colocar um pouco de água? Por que você coloca um pouquinho de água? Porque acontece que a massa, ela vai aderir bem a fita. Além dela fazer uma fixação na fita, quando você pintar, você pinta por cima da massa. Então você passa bem o dedo também. A ideia da água é justamente para quando você passar o dedo não ficar nenhum relevo. Então depois você não vai precisar lixar. Aqui não tem ponto de lixo. É só um sujinho de massa, tá vendo? Na parede. Quando você passar o pincel aqui, vai sumir tudo. Ok? Muito bem. Então aqui eu não posso passar a tinta agora. Porque eu acabei de passar a massa corrida. Mas ali, naquele outro canto, eu já passei a massa corrida. Aqui eu já posso pintar. Tá vendo? Aqui eu posso pintar sem medo, porque eu tenho uma fita bem aqui. Tá vendo? Uma fita aqui. Ó. E em cima até embaixo tem uma fita. Observe bem ela aí, ó. Então eu posso pintar sem problema nenhum aqui. Gente, vocês vão ver que o resultado é infalível. Então isso aqui é um reforço. Esse trabalho aqui desse recorte vermelho já foi feito. Inclusive já tem um vídeo anterior fazendo recorte. Só que agora eu estou mostrando para você como fazer um recorte para ficar bem retinho com a calafetagem da fita. Muito bem. Essa aqui, essa parte aqui, ela está sendo pintada de cima até embaixo. Correto? Eu vou mostrar para vocês agora uma parte que já foi pintada. Aqui vocês podem observar que já foi pintada, ó. De cima até embaixo. Observe. Você vê que o de um lado é uma parede lisa e do outro lado é grafiado. As cores aqui são diferentes. Muito bem. Agora eu vou levar vocês a conhecer o canto que já foi feito, já está pronto. Onde foi feito todo esse processo. Nesse caso aqui já foi feito todo esse processo. Já foi pintado e a fita já foi removida. Olha como ficou retinho. Então, vamos ver como ficou. Ó, vou começar a tirar a fita. E assim ficou o nosso acabamento. Veja que ficou excelente depois que a fita saiu. Passa você também na sua casa. Vai ficar muito bom. Passa você mesmo. Então, você acabou de ver uma super dica na pintura. Quando você vai fazer um ambiente em parede de duas cores, tá? Sempre utilize fita adesiva. Fazendo a calafetagem com massa corrida e um pouquinho de água. O resultado é surpreendente. Você acabou de conhecer o final dessa história. Pintarte Rio, pinturas e serviços na construção, pra você.